Não tem ensaio, viu? Por favor, é leve! E um mal se faz sofrer Enquanto o outro rir Mas quem sofre sempre tem que procurar E não devemos ir achar Razão para me perder Tem algum motivo lindo pra sonhar Ter um sonho todo azul Azul da cor do mar